Taeme Mariotto celebra primeiro mês da filha, e vi, tanto amor, Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá, a cantora sertaneja Taeme Mariotto realizou uma festa em família para comemorar o primeiro mês de vida da filha caçula, e vi a família de Taeme Mariotto, 35, se reuniu para comemorar o primeiro mês de vida de Vi, a filha caçula da cantora com Fábio Elias. Nas redes sociais, nesta sexta-feira, 22, a sertaneja compartilhou alguns cliques da festa que organizou para menino, que teve bolo decorado e moinhos doces, e se derreteu. Um mês que meu coração duplicou de tamanho para caber tanto amor, escreveu Taeme, que também é mãe de Liz, que está com dois anos. Os seguidores se derreteram pelos cliques. Parabéns, princesa linda, disse uma internauta. Que fofura, escreveu outra. Que família linda. Que Deus abençoe vocês, desejou uma fã. Taeme Mariotto revela ciúmes de Liz com a irmã mais nova, e vi Taeme Mariotto aproveitou o número TBT para compartilhar com os seguidores das redes sociais algumas fotos do dia em que sua filha mais velha, Liz, conheceu a irmã caçula, e vi. Na publicação, a cantora revelou que a primogênita está com ciúmes da irmã, e fica desesperada todas as vezes que ela chora, já que sabe que e vi vai para o colo da mamãe. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.